Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é o primeiro de uma nova série que vamos iniciar no canal chamada Descomplicando a Medicina. Onde eu vou comentar com uma linguagem simples algumas doenças ou assuntos médicos que são de interesse público, como por exemplo o assunto de hoje que é a acne. Então hoje a gente vai conversar tudo sobre acne, eu vou falar quais são as causas, o que acontece, como tratar. Claro que tudo de um modo simples que todo mundo entenda e que seja palpável para todo mundo no dia a dia e seja fácil de você adequar para a sua vida, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem dessa nova série. Se gostarem, comentem aqui embaixo o que vocês acharam e mais temas, tá bom? Então antes de mais nada, não se esqueça de clicar em gostei e se inscrever aqui no canal para não perder os vídeos novos. Eu estou me esforçando muito para que a qualidade do canal melhore, tanto dos vídeos quanto dos temas, da imagem, som, tudo para que vocês se sintam cada dia mais felizes de estar aqui no canal, tá bom? Então vamos lá saber tudo sobre acne. Então gente, o que é a acne ou a espinha ou o cravo? Ele nada mais é do que uma inflamação da glândula pilosebácea. O que é isso? É a glândula de pelo e de gordura, né? De sebo. A nossa pele, ela é composta por várias dessas glândulas, né? O folículo, os pilosebáceos. E quando você tem uma obstrução desse poro, né? Da abertura do poro, acontece um acúmulo da gordura que é produzida pela glândula sebácea, gerando uma inflamação que gera a acne. Ou como a gente chama, o comedão. O comedão, o comedão, o comedão, o comedão. O cravo, na medicina, a gente chama de comedão. E a espinha, na medicina, a gente chama de pústula. Mas é a mesma coisa, tá bom? Só para vocês saberem. Então a obstrução do poro, né? Causa o acúmulo desse conteúdo dentro do folículo pilosebáceo. E aí você tem a formação dos cravinhos. Que podem ser aqueles cravinhos branquinhos, que a gente chama de cravo fechado. E pode ser o cravo pretinho, né? Que a gente chama de cravo aberto. Existe uma bactéria chamada Propionium bacterium acnes, que tem uma predileção por esse folículo inflamado. E aí quando ela ataca esse folículo, infecta esse folículo, ela produz pus que vai gerar a pústula ou espinha. Então é isso que acontece, gente. É uma infecçãozinha pequena na pele. Como a gente sabe, a acne é mais comum na adolescência. Para a adolescência, que a gente está com aquele boom dos hormônios, mudança hormonal. Então é muito mais comum nessa fase. Mas principalmente em mulheres, ela pode persistir por mais anos durante a vida. Que a gente chama de acne da mulher adulta. É uma acne que persiste, passa da fase da adolescência. E ela muda um pouco de localização. Então normalmente a acne da adolescência, né? A gente tem muito na testa, tem muito no queixo, muito espalhado pelo corpo. Mas a acne da mulher adulta, ela tem uma predileção maior aqui, ó. Nessas áreas da mandíbula, da bochecha. Então se você tem aí seus 26, 27, ainda continua com acne nessa região, Provavelmente você tem a acne da mulher adulta e o tratamento é diferente da acne que a gente tem na adolescência. Então vale muito a pena ir no dermatologista porque o tratamento é diferente. Na medicina, gente, a gente divide a acne em 5 categorias ou graus, né? Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 e grau 5. Grau 5, nossa, trava a língua total isso. Mas tudo bem. O grau 1 é a acne mais simples, mais comum, que é, a gente chama de acne comedogênica, que é a acne que predomina cravos, né? Tem os cravinhos, mas não tem inflamação, não tem aquela vermelhidão, não tem a espinha, né? A pústula propriamente dita. A acne grau 2 é a pápulo-pustulosa, que é muito comum, que é a acne que a gente já tem a espinha, já tem uma inflamação, pode ter as pústulas, né? Que é a espinha saindo pústula, pode ter aquela espinha só vermelhinha, mas que não tá drenando nada. É essa acne grau 2, que também é muito comum. Grau 3 é a nódulo-cística, que já é um pouco mais grave. Que você já tem a formação de nódulos, é uma acne mais grave, você já tem a formação de algumas cicatrizes, já tem aquelas acnes mais inflamadas, mais dolorosas, que já exigem um tratamento um pouco mais agressivo. A acne grau 4 é a conglobata, que já é também mais grave. Você já tem mais cicatriz, já começa a ver uma deformidade maior da pele, formação de cistos, pode até formar abscesso, que é uma coleção de pus maior. E já é uma acne que exige um tratamento ainda mais agressivo. A última é a acne fúminas, que é raríssima, é uma acne que vai gerar uma queda do estado geral. Então o paciente fica doente mesmo, sabe? A sensação de doença, você vai ficar febril, vai diminuir a sua atividade. A infecção é tão grande no rosto, na pele, que você tem uma queda do estado geral. Então é uma acne bem grave, mas é muito rara. As causas da acne, gente, são várias, né? Tem o fator genético, tem a questão dos hormônios, né? Algumas doenças que mudam o hormônio também tem essa reflexão na acne. O período menstrual pela alteração hormonal também causa o aparecimento de acne ou piora da acne que você já tem. O estresse também é muito importante, né? Quem nunca ficou estressada, passou uma raiva e acorda com a espinha no meio da testa igual um unicórnio? É científico, gente. Isso é real. E também, gente, alguns cosméticos, né? Cosméticos muito oleosos, os cosméticos que causem obstrução dos folículos. Então lavar a pele é muito importante. Tirar a maquiagem, né? Os produtos que você usou é importante porque esse excesso de produto pode causar obstrução do folículo, levando à inflamação que vai levar à espinha. Quanto ao tratamento, existe tratamento pra cada tipo de acne. E normalmente na Dermato a gente vai escalonando o tratamento. Começa do mais simples pra ir aumentando os níveis. Claro que se você tem acne, é extremamente importante que você vá no dermatologista porque existem milhões de tratamentos, milhões de remédios possíveis, pomadas, remédios orais que você pode usar e que só o Dermato vai poder te dizer qual é o melhor pra você. Porque depende do seu tipo de pele, depende da causa da sua acne, da sua idade, do que você já usou e por aí vai. Então é sempre importante pro dermatologista. Esse vídeo aqui é só pra vocês aprenderem um pouco sobre acne de uma forma descontraída, tá bom? Acne leve, normalmente a gente usa uma pomada bem leve que chama peróxido de benzoíla que é um tipo um ácidozinho leve que vai secando, vai diminuindo a oleosidade da pele. Pra todo tipo de acne é importante que você use produtos adequados pra o seu tipo de pele. Se a sua pele é oleosa, é importante ter um sabonete anti-oleosidade. Normalmente quem tem a pele acneica, oleosa, a gente preferiria usar produtos tipo serum ao invés de produtos mais oleosos, tipo hidratantes mais pesados, mais oleosos. Lavar a pele adequadamente, principalmente à noite, é muito importante. Mas não quer dizer que se você lavar sua pele cinco vezes ao dia, que você não vai ter acne. Isso não tem nada a ver. Lavar a pele em excesso, na verdade, não é bom. Porque você vai tirar a oleosidade natural da pele e vai causar outros danos. Então, o normal, assim, normalmente que a gente fala, ela vai umas duas vezes ao dia. Uma vez pela manhã, uma vez à noite, já tá mara. A acne moderada pra grave, aí já entram antibióticos, que é só com prescrição médica. Já tem os retinoides, como o Roacutan. Tem também os retinoides tópicos, que são uma classe de medicamento que é da mesma família do Roacutan, mas é mais leve, né? Em forma de pomada. Então, tem vários tipos, pra várias indicações. Então, é muito legal que vocês vão no dermato, porque aí vocês aprendem e vê o que é melhor pra vocês. Um aviso, espremer a espinha é muito contraindicado. Porque espremer a espinha pode causar cicatrizes que vão ficar pra sempre na sua pele. Vai ser muito mais difícil de tirar. A gente sempre fala que tratar cicatriz ou tratar mancha é mais difícil do que tratar espinha. Então, segura essa vontade, minha filha, meu filho, de espremer a espinha. Não espreme. Deixa ela lá, deixa ela secar. Ou então, vai no dermatologista, porque eles têm utensílios próprios pra fazer a drenagem das espinhas, dos cravos. Sem causar o dano na pele, ok? Outras coisas que fazem parte do tratamento e que muita gente esquece é ajuste do peso, da alimentação, dos hormônios. Então, você tem que estar com a saúde em dia. Eu sempre digo que a pele é o reflexo do seu interior, gente. A pele é o maior órgão do corpo humano. Tudo que tá acontecendo aqui dentro, a gente tem um reflexo do lado de fora. Então, não adianta você estar entupindo sua cara de creme se você tá super estressada, se seus hormônios estão completamente bagunçados, se você tá se alimentando inadequadamente, se você está super estressado. Então, ajuste emocional, acompanhamento psicológico, o maior equilíbrio da mente vai ajudar na sua acne também. Então, é importante, é um dos tratamentos que fazem parte do tratamento, do procedimento padrão de cuidar da área. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero muito, muito mesmo saber a opinião de vocês. Então, comenta bastante aqui, me conta o que vocês acharam, me digam temas novos que vocês querem ver e por aí vai, ok? Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!